Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo da vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil Hoje nós estamos na operação do container aqui em Cubatão, no litoral paulista Para mostrar dois caminhões da Mercedes-Benz que já estão aí para virar um milhão de quilômetros sem abrir o motor Se liga aí Os caminhões Axor da Mercedes-Benz saíram de linha no ano passado, mas deixaram um grande legado Nos 17 anos que foram fabricados no Brasil, os modelos da família Axor venderam 98 mil unidades no total E existem milhares delas rodando por aí Somente do modelo 2544, com motor OM457 de 12 litros de 440 cavalos de potência Foram fabricados mais de 19 mil unidades desde 2005 E é desse modelo especificamente que a gente vai falar hoje Dois cavalos mecânicos Mercedes-Axor 2544, ano 2010, com transmissão manual Comprados novos pela Ever Express, empresa especializada em logística internacional E no transporte de containers no estado de São Paulo Trabalham 24 horas por dia na operação portuária Um deles já ultrapassou a marca de 1 milhão e 4 mil quilômetros rodados E o outro está com quase 923 mil quilômetros Sem abrir o motor e sem manutenções severas Os dois caminhões chegaram à empresa em 2010, zero quilômetro E trabalharam muitos anos no transporte rodoviário, fazendo viagens longas Agora, eles fazem operações portuárias carregando container para cima e para baixo Rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana E nós fomos a Cubatão para visitar a operação de movimentação de containers da Ever Express E dar uma olhada nesses caminhões E claro, a gente aproveitou para conversar com os motoristas deles O Edson e o Manuel Confere aí Rapaz, é o melhor caminhão, na minha opinião Que eu já trabalhei Esse aqui, por exemplo, eu peguei ele com 700 mil E está rodando até hoje aí Você já rodou 300 mil com ele? 300 mil Isso aí é manutenção sendo feita direitinho também, né? Aqui é manutenção, é feito Se qualquer coisinha a gente para para arrumar Por isso que chegou a essa quilometragem aí Estamos tendo a honra de poder chegar a um milhão Com o motor sem abrir Sem manutenção de ter que abrir o motor, né? Vamos colocar assim Procurando sempre A cada barulhinho diferente que a gente escuta A gente já para de imediato Que é para poder não agravar e nem trazer problema nenhum No andamento do trabalho 24 horas Eu trabalho durante o dia A minha rendição, o Jefferson, trabalha à noite A gente puxa contane para o Porto E também presta apoio para o pessoal que chega de viagem No KM40 ou no Batistini Com 30 metros a gente sobe para poder Estar trazendo a carreta deles de lá de cima para cá O trabalho da manutenção A gente só tem a agradecer pelo empenho deles Para poder estar deixando o caminhão em dia para a gente E a gente ter o zelo de poder cuidar E deixar a máquina sempre em bom funcionamento A gente, dentro do profissionalismo da gente A gente procura trabalhar sempre dentro do giro certo Para que a gente tenha um rendimento maior do caminhão Sem danificar nada Sem prejudicar o andamento do trabalho É um motor que ele responde quando há necessidade A resposta dele é muito rápida É muito boa Sem perder potência Sem perder força Sem perder nada Rendimento nenhum Vamos colocar assim Um caminhão fantástico A gente pode falar assim Que nós fomos presenteados pela Mercedes É isso aí Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele joinha Que dá aquela força para o nosso trabalho E não se esqueça De acompanhar o nosso noticiário diário Aqui no nosso site No transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca E vejo você no próximo vídeo Até lá E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma